Netinho, Netinho Grito Ontem eu te encontrei Confesso que tive dó Da situação que eu te vi Deboçada em uma mesa Tão só Eu vi as lágrimas rolando no seu rosto Tive pena Mas é sempre assim E acontece com quem só quer machucar Um dia um jogo vira o contrário As lágrimas que você fez alguém chorar É você quem chora agora Chora As tuas lágrimas não regam teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora As tuas lágrimas não regam teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Mas é sempre assim E acontece com quem só quer machucar E acontece com quem só quer machucar Um dia um jogo vira o contrário As lágrimas que você fez alguém chorar As lágrimas que você fez alguém chorar É você quem chora agora Chora Chora As tuas lágrimas não regam teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora As tuas lágrimas não regam teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora As tuas lágrimas não regam teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou É bem difícil alguém colher fruto maduro 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 Obrigado.